Faltando poucos dias para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, polarizadas entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, que a vitória de Harris representaria uma escolha mais segura para o fortalecimento da democracia. Em entrevista a um canal francês, Lula ressaltou que a democracia deve permitir uma disputa civilizada entre ideias opostas, sendo esse o verdadeiro reflexo de um sistema democrático. O presidente ainda mencionou o episódio de ataque ao Capitólio ao fim do mandado de Donald Trump, classificando-o como um acontecimento impensável para os Estados Unidos, país que por muito tempo foi visto como um modelo democrático mundial. Segundo ele, a vitória de Harris ajudaria a restaurar essa estabilidade política. As eleições americanas ocorrem na próxima terça-feira, dia 5, e até o momento, mais de 60 milhões de eleitores já votaram, seja presencialmente ou pelos correios, conforme dados da Universidade da Flórida. Lula também chamou a atenção para o crescimento do discurso de ódio e de mentiras no sistema político, não só dos Estados Unidos, mas também na Europa e na América Latina, que em suas palavras representam o fascismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Se inscreva no canal, link na descrição. E aí E aí E aí